A Casa da Moeda do Brasil lança nesta quinta-feira as medalhas comemorativas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. São cinco modelos de quatro materiais diferentes, quando são adquiridos por qualquer pessoa que deseja uma lembrança dos primeiros jogos da América do Sul. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem a medalha de prata, custa R$ 280,00, traz aí a imagem do pão de açúcar gravado em uma das faces. Tem também a medalha de ouro, a mais cara, de ouro puro, R$ 9.560,00 e tem também outros materiais mais acessíveis, o bronze e o bronze dourado, a mais barata, custa R$ 70,00. Essas medalhas são diferentes daquelas que vão ser recebidas pelos atletas no pódio. No total, são 26.050 unidades para colecionar disponíveis para compra. Para comprar é fácil, basta entrar no site www.cubedamedalha.com.br. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.